Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que hoje eu estou aqui dialogando com vocês um dos espaços de direitos das crianças e das famílias. Eu sou a professora Liliane, sou pedagoga, especialista em educação infantil, mestre doutoranda do programa de pós-graduação e pesquisadora no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e Sua Educação em Diferentes Contextos, ONEPIEC, que fica na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Vocês sabem o que é ser um pesquisador? Pesquisador é ser um investigador, como se fosse um detetive que procure investigar e saber a fundo aquilo que ele quer descobrir. E foi nesse campo que eu me entrei para descobrir um pouco mais sobre os parques infantis e como são esses lugares. Trago aqui algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam onde e quando foram que surgiram os primeiros parques infantis no Brasil? Os parques infantis surgiram em São Paulo em 1930. Era um lugar onde as crianças iam, divertiam, estudavam, faziam reforços escolares, enquanto seus pais estavam trabalhando. O tempo foi passando e as propostas dos parques também foram se modificando. Aqui na nossa cidade de Goiânia tem um parque muito famoso, parque muito conhecido também. Ele é um parque onde muitas crianças gostam de ir com as famílias, com os amigos, com os vizinhos, com os conhecidos. Sabe de que parque eu tô falando? Do parque Mutirama. É um parque muito conhecido no Brasil e no estado de Goiás, né? Esse parque, ele é um parque que surgiu em 1969. Quem construiu esse parque foi o prefeito Iris Rezende Machado. Essa ideia surgiu de uma das viagens que o prefeito fez. Ele foi na Disneylândia com a sua família e ao chegar lá ele ficou muito encantado com aquele lugar. E ele então quis trazer uma ideia que fosse para lazer das crianças goianas. Aí ele trouxe a ideia do parque para construir o parque para as crianças, independente das suas condições financeiras, para que todas as crianças pudessem usufruir de um lugar de lazer. Nessa época, existia pouca coisa aqui em Goiânia de lazer, principalmente das crianças pobres. O parque foi construído, a sua divulgação foi feita com carros de som, então muitas pessoas ficavam ansiosas para saber. Eles viam a chegada dos brinquedos na cidade e a cidade já estava tudo organizado para a sua inauguração e ele não pôde inaugurar o parque. Mas quem assumiu a prefeitura na época, percebeu a importância desse lugar e manteve a inauguração do parque infantil. Foi a maior festa aqui na cidade de Goiânia. Todos ficaram muito ansiosos e contentes, passaram a frequentar esse lugar, iam, buscaram os lugares e desde então o parque passou a ser um lugar de referência no Brasil e no estado. Aqui no parque Matirama, muitas pessoas iam para brincar, se divertir, usavam os espaços diversos do parque. Nesse espaço tinha as gangorras, tinha foguetão, tinha o tanque de areia, tinha as quadras de esporte, onde as escolas vinham para fazer campeonatos, tinham jogos de tabuleiro, de xadrez, de dama. Aqui as crianças e as famílias divertiam muito, tinham piquenique e desde então ele passou a ser um lugar de referência no nosso estado de brincadeiras, de lazer das crianças e famílias. As crianças ficaram adultas e não deixaram de frequentar esses espaços. As famílias continuaram levando os seus netos, os seus vizinhos, os seus conhecidos e é como é bom saber que temos um lugar tão pertinho de nós, de lazer, de diversão, que podemos conhecer a sua história e brincar e se divertir.